No passado sábado, dia 4 de junho, foi um dia muito importante para seis luso-canadianos. Foi o dia em que recebemos a nossa estrela no Portuguese Canadian Walk of Fame. Mátio Correia tem a reportagem. Depois de alguns anos de ausência devido à pandemia, realizou-se novamente a cerimónia dos Portuguese Canadian Walk of Fame. A esquina da College Crawford, em Toronto, voltou a encher-se de público e familiares dos contemplados, que juntaram-se no Camões Square para a cerimónia oficial. Antes de iniciar as comemorações, os contemplados, familiares e convidados juntaram-se para um beberete cocktail, no restaurante Flour 2, para um pequeno convívio. Numa linda tarde de sol, deu-se início à cerimónia oficial, presidida pela Mestre de Cerimónias, Cristina da Costa. Isto é só para quebrar o gelo. Vamos começar com os hinos dos dois países que nos abraçam ou que nós abraçamos. Melhor, vamos começar com o hino de Portugal e depois finalizamos com o National Anthem aqui do Canadá. Entoou-se os hinos nacionais de Portugal e Canadá, por Jennifer Bettencourt. Heróis do mar, nobre o povo, nação valente e imortal, levantei hoje de novo o esplendor de Portugal. Oh, Canada, our home and native land. True patriot love in all of us command. It's a pleasure to conduct nomination campaigns where fellow Portuguese Canadians nominate individuals based on outstanding achievements. And some of those that doubted themselves that they belong on the wall, and my friend there did, doubt no more, because you are well worth the star that you're going to receive tonight. Um a um, os nomeados da décima edição do Portuguese Canadian Walk of Fame 2022 foram chamados para receberem os seus prémios e dirigiram palavras aos presentes. A primeira pessoa a ser homenageado foi a apresentadora e produtora de Gente da Nossa TV, Nelly Pedro. Thank you. I just, I just want to thank, um, the people that have been part of my life in the past 35 years that I've been involved in producing television for the Portuguese community. It's been an honor and a pleasure. And I could not do any of this without a wonderful audience, which are the Portuguese community. But most importantly, I couldn't do it without my husband, my videographer. That follows me around with a camera everywhere. Sometimes I have to lock the doors. Because he can go overboard. Thank you. Thank you to the founders of the Portuguese Canadian Walk of Fame. Thank you so much for this honor. It's a real pleasure to be here and to participate and to be permanently at the corner of College and Crawford. O segundo contemplado foi o veterano empresário de Grelo Farms, o cavaleiro Frank Grelo. A week and a half ago, I knew that it was going to happen. And I've been pondering for that week and a half, what did I do to serve such an honor? And I asked myself one question. What does the destiny owes me to be able to be honored with that? A terceira contemplada foi a Paula Palma, CEO no ramo de construção e desenvolvimento de infraestruturas. O ranomado fotógrafo dos famosos, George Pimentel, também recebeu a sua estrela. I'm humbled and honored. This is a great day, a beautiful day on College Street. I just wanted to thank, there's too many people for my journey, from helping my father who taught me everything. Not even about photography, just to be human, to be honest, to be representing your name. It's very important and you just taught me, you know, just do a good job and they'll always call you back. And it's very simple, but it's a good philosophy. A quinta pessoa a ser homenageada foi a vereadora e vice-presidente da Câmara de Toronto, Ana Bailão. I am humbled and privileged and this has a special meaning for me because I really feel like I'm a product of this community. I came when I was 15 and I think the way that I adapted to this country, 15 is a tricky age, right? You leave your friends behind and so I thought it was the end of the world. The way that I had to adapt is really to get involved in the community and get that sense of belonging from the community. And so everything that I've learned about community organizing, community participation, everything that today I've put through as a deputy mayor of this city, it was learned in this community. And I truly believe that you never, never should forget where you come from and always look back. A sexta estrela foi para o ex-diretor da Saúde Pública da Província de Quebec, doutor Horácio Arruda. Really, I don't know why I'm here, because I really just feel I do my job as it's possible to do, as any Portuguese do, by this heart, by passion and in a good way and with respect. You know, in society, the people who are not in front are also very important for us. The people who make the bread for us every day morning, the people who take away our garbage are very important. And I want to share that with all the immigrants who left their country for a better world for their kids. Foram também homenageados dois empresários com uma homenagem póstuma no título de Community Builders Award para Virgílio Pires e David Tavares. Depois dos discursos, foram revelados as novas estrelas, que ficarão patentes na parede da fama, Portuguese-Canadian Walk of Fame. One more time, because it's in, make sure I look good. You look all good. Supreme. 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 Carminha. Ele está a tomar por estar muito. E os pesquisas estão... Este pesquisas estão... Este pesquisas estão... E os pesquisas estão... Thank you. Thank you. One more time from here. Please? Thank you. Depois destes bons conselhos, vamos continuar a apresentar mais imagens de celebração dos seis luso-canadianos que receberam a sua estrela na esquina The College e Crawford, no Portuguese Canadian Walk of Fame, Camões Square. Embarque numa viagem inesquecível pelo Mediterrâneo num cruzeiro exclusivo a abril, em abril de 2023. Relaxe durante oito dias a bordo MSC Fantasia, em regime de pensão completa, com embarque e desembarque em Lisboa e escalas em Gibraltar, Barcelona, Málaga e Tangier. Instrução exclusiva com partida de Toronto, de 12 de abril, com regresso a 26. Preço inclui voo, hotel em Lisboa, dois tours, dois almoços e o cruzeiro de oito dias com o concerto de Tony Carreira. Lugares limitados, venda exclusiva de Nelly Pedro e a promoção de Gente TV. Reserve hoje mesmo a sua cabina a bordo MSG Fantasy, celebrando 35 anos de Gente TV e Tony Carreira. Não perca o barco, marque já o seu lugar.